A maior parte dos casos foi registrada no litoral centro-norte, onde seis crianças foram internadas depois de ingerirem o leite supostamente contaminado. A vítima mais recente foi um bebê de três meses, que desde ontem está na UTI do Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Em todo o estado, pelo menos três crianças continuam hospitalizadas. As outras 15 vítimas já tiveram alta das unidades de saúde. Desde sexta-feira nós começamos a fazer uma ação para o recolhimento desse leite do comércio, então trabalhamos sexta, sábado e domingo e recolhemos todos os leites. A determinação de recolher os produtos das prateleiras foi dada pelo estado como forma de prevenção. A fábrica foi interditada e a liberação da venda e consumo do leite e derivados só deve ocorrer depois da investigação. O laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina fez um estudo preliminar com amostras do leite pasteurizado. Os laudos apontaram a presença de nitrito até dez vezes maior do que o tolerado. A suspeita é que o conservante seja o responsável pelas intoxicações. Numa concentração muito grande, ele vai trazer um problema na hemácia, nos nossos glóbulos vermelhos, e essa hemácia, ela não vai conseguir levar o oxigênio, distribuir o oxigênio pelo corpo conforme deveria. A empresa lamenta o ocorrido. A notícia nós recebemos com um profundo pesar, porque ao longo de quase 30 anos de mercado, nós nunca tivemos um problema dessa magnitude, nem de problema nenhum. O laticínio holandês, ele tem uma credibilidade muito grande no mercado consumidor.